Ok, ok. Hoje eu vou mostrar como fazer para gravar o programa de instalação do OS X Lion em um DVD. Para isso, o programa de instalação deve estar previamente salvo em arquivo no Mac. Quem fez o update de uma versão mais velha do OS X para a versão Lion já tem o arquivo salvo em disco. Quem comprou um Mac já com OS X Lion deverá fazer o download na Apple Store. Vamos vir aqui em Lashin Pad, Apple Store e vamos buscar o Lion. Aqui está o Lion. A Apple Store vende o programa de instalação por R$29,99. Então, temos que clicar aqui, comprar, fazer o download e salvar no computador. Ok. Outra opção é ver com um amigo que já tem ou encontrar na internet de alguma forma. Depois que o programa já está salvo no computador, vamos abrir aqui o Finder. localizar esse arquivo, aqui está, install Mac OS X Lion. Clicar com o botão direito, show package content, content, share support. Vai aparecer esses dois arquivos. O arquivo que nos interessa é o install.esd.dmg, que é o próprio programa de instalação. Ok. Ele tem 3.74 GB, por isso é necessário um DVD, que é um arquivo grande. Nós vamos pegar, criar, clicar com o botão direito em cima desse arquivo, fazer uma cópia e colar no nosso desktop. Dessa maneira, nós não corremos risco de perder esse arquivo, de corromper, porque é um arquivo que nós precisamos dele no programa de instalação. Enquanto ele faz a cópia, vamos aqui abrir o Lashon Pad, vamos vir no Utilities e abrir o aplicativo Disk Utility, que é o aplicativo que nós vamos usar para gravar este arquivo, install.esd.dmg no DVD. A Apple não fornece mais um DVD ou CD de instalação. Tudo agora é feito online, pela internet. O que acontece é que, se a internet for muito lenta, vai se demorar muito em fazer isso pela internet. Outra opção é levar o computador na Apple Store, uma loja da Apple, e pedir para eles fazerem a instalação grátis. Então, isso é uma maneira mais econômica de poder ter o DVD sem precisar pagar. A Apple vende um pendrive USB por R$199,00. Se for no Brasil, R$70,00 nos Estados Unidos. Pronto, já copiou. Vamos agora clicar e arrastar ele nesse espaço aqui em branco, abaixo do Super Drive. Clicar em cima dele e Burn. Ele vai pedir para inserir o DVD no Super Drive. Vamos inserir. Ele vai ler o DVD. Tem que ser um DVD virgem. Fazer as verificações. Está tudo em ordem. Para nós podermos fazer já a gravação. Ok. Ready to burn. Vamos clicar em Burn. E é isso aí. Está feito o DVD do programa de instalação. Espero que tenham gostado. Façam a inscrição. Comentem. Muito obrigado. E nos vemos aí no próximo vídeo. Bye, bye.